Classe média brasileira, classe média sofre ali aquela coisa brasileira e tal, paga imposto, ah, imposto é roubo e tal, não sei o que, não compra, cara, não vale a pena. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e o vídeo de hoje é um pouco diferente, não tem gameplay, não tenho falando bobeiras sobre corridas, hoje o vídeo vai ser sobre o Oculus Rift e sobre gravar com o Oculus Rift e jogar com o Oculus Rift. Vou tentar separar essas duas sessões aqui no vídeo, mas em determinado momento elas vão se confundir ali porque uma coisa tem a ver com a outra, jogar com o Oculus Rift interfere muito no que diz respeito a gravar e também no que diz respeito a se vale a pena comprar o Oculus Rift a partir de que preço começa a não valer mais a pena. Então eu acho que vai ser sobre essas três questões. Jogar com o Oculus Rift como que é, etc, etc e tal, depois de seis meses usando ali o produto ininterruptamente, sobre se vale a pena, com todas essas benesses, se continua valendo a pena comprar o Oculus Rift e sobre gravar com o Oculus Rift, gravar os gameplays com o Oculus Rift. Tem gente que prefere que eu grave com a camerazinha, essa camerazinha aqui na testa. Enfim, vamos falar sobre esses três segmentos aqui no vídeo e vambora. Seguinte, Oculus Rift é legal? Muito, cara. Para simulador de corrida não tem nada que chegue perto, tá? A imersão que ele te dá é a melhor possível. Quando você tem três monitores ali, todos lindamente ajustados, todos com as bordas do monitor ajustada, com o jogo configurado com o seu FOV ajustado, tudo é ótimo. Quando você tem o Oculus Rift, você está dentro do carro. Você olha para o lado e vê um carro em tamanho real na sua direita, você vê o seu pitch na sua esquerda. Você olha para frente e às vezes no meio de lagada falava Caramba, tem um Fórmula 1 ali, alguém me tira dessa corrida aqui porque eu vou matar alguém. Você olha o pneu do carro, cara, aquele pneuzão grande, você não tem essa dimensão de tamanho, você não tem a dimensão de profundidade quando você está com o monitor. Por melhor que seja, o Oculus Rift te coloca dentro do carro. Você vai estar não sentado no seu cockpit olhando para uma tela, você vai estar sentado numa Ferrari pilotando um carro numa corrida de GT3. Você vai estar sentado num Fórmula 1 pilotando uma corrida de Fórmula 1. Então assim, a sensação depois que o seu cérebro entra naquele mundinho ali é de que você está de fato pilotando um carro sentado naquilo ali. Você olha para o lado, tem a distorção assim da mudança de perspectiva, como é tudo 3D dentro do Oculus Rift, você tem a mudança de perspectiva, então você vira para o lado assim, você consegue ver as coisas para um outro ângulo. Cara, é animal, é animal, animal, animal. É perfeito? Não é perfeito. Quais são os problemas? Dois são os principais problemas do Oculus Rift. Um, é uma falha de produção, eu acho. Ele tem um problema num dos fones de ouvido, eu já vi que é com várias pessoas que isso acontece, ele para de funcionar. Se você vê a minha corrida do iRace, que eu gravei com o Oculus Rift em Road America, de uma liga que eu estou correndo, você vai ver que em determinado momento da corrida, eu paro, eu paro não, eu começo a ter que apertar ali do lado do fone para ele voltar a funcionar, às vezes volta, às vezes volta imediatamente, às vezes demora um pouquinho para voltar. Tem solução, você pode colocar um fone de ouvido normal e beleza, continua correndo aí, tranquilo. O outro problema é a resolução. A resolução do Oculus, pelo que eu sei, são duas lentes, em cada uma das resoluções você tem 1080p Full HD, cada uma das lentes. Só que você está tão próximo da tela, seu olho está tão próximo da tela, que essa resolução já não é tão boa. Quando você tem, eu tenho três telas de 1080p aqui. Quando você está no monitor, a mais ou menos 30 centímetros de distância, tranquilo, fica ok ali a tela, não vai ter muito problema. 4K é melhor? É melhor, mas 1080p vai te fazer ver a plaquinha lá na frente, tudo sem problema. Com o Oculus Rift, cara, você está muito próximo, então tem um negócio que se chama Screen Door Effect, que você começa a ver as coisas meio esquisitas ali e, assim, aquela plaquinha que estava a 400 metros que você via tranquilamente no monitor, você não via no Oculus. Atrapalha a pilotar? Não atrapalha. O Oculus não atrapalha você a pilotar, nem te ajuda a pilotar. Você vai pintar da mesma maneira que você continuar pilotando. Pelo menos é bem... Rondorado. Mas, então, assim, esse não é um problema de produção, é um problema de tecnologia ainda, tá? Então, por mais que... que a gente tenha telas boas, 4K, até 8K está chegando alguns bombeiros já, na tela, quando vai para o Oculus a coisa é um pouquinho mais apertada. E, na minha opinião, pelo pouco que eu sei de tecnologia, não adiantaria nada ele colocar uma tela em 4K aqui, porque você não teria potência suficiente no seu computador para renderizar, para fazer o videogame, o jogo aparecer em duas telas de 4K ali, em cada uma das suas lentes. Então, assim, é um problema de tecnologia no sentido de produção e no sentido de ter peças para aguentar o que apareceria na imagem ali. Além disso, tem a questão de que o Oculus Rift, como eu falei, com 4K, mas com 1080p em cada uma das lentes ali, ele é muito exigente, cara. Eu tenho um i7, 7700K, é um processador animal, está overclockado para 5 GHz, eu tenho uma 1080, não é uma 1080 Ti, mas é uma mini 1080, é uma placa sensacional também. Enfim, tem um computador ótimo, um computador quase top de linha. O meu processador até janeiro, eu acho que ele é no top de linha, da série 7 da Intel, ele é no top de linha, o 7700K, eu acho que é o top de linha, eu posso ter um terceiro, talvez, não sei. Mas enfim, ele é bom pra caramba, cara, bom pra caramba. E ainda assim, no Assetto Corsa, no Projeto Kairos 2, no RFX 2, no iRacing, todos eles, no Dirt, Rally, principalmente no Dirt Rally, eu te falei pesado pra caramba, não sei o que eu vi. Eu tenho que diminuir um pouco os gráficos, tenho que tirar alguns efeitinhos, tenho que diminuir a quantidade de objetos que aparecem ao redor da pista, pra manter o frame rate adequado. E o frame rate adequado pro Oculus Rift é 90 FPS. Num monitor de 60 Hz, você consegue manter 60 ali, pelo menos em termos de visualizar as coisas, vai estar ótimo já em 60 MHz. 60 MHz ou 60 Hz? Alguma coisa, não sei. Enfim, mas 60 quadros por segundo, já vai estar ótimo, no que diz respeito à imagem que você está recebendo da tela. No Oculus Rift, você tem que manter a 90. Tem uma tecnologia que eles fizeram, que quando cai de 80, ele vai baixar imediatamente pra 45 quadros por segundo, e duplicar essa imagem. É legal, ela ajuda, eu quase não percebo diferença, tem gente que percebe mais e tal, mas aí você já não está tendo uma experiência boa, experiência completa que o Oculus pode te oferecer, porque você vai sentir uma diferençazinha ali. Por mais que eu não sinta tanta, ainda assim, eu sei que tem uma diferença bastante considerável ali, quando o Oculus derruba dos 90 FPS para os 45, para ele poder reproduzir essa imagem duas vezes, e te dar uma sensação maior de fluidez. Então, os 45 frames do Oculus, em tese, na teoria, é maior, dá uma fluidez maior, é maior não, dá uma fluidez maior do que 80, mais ou menos, tá? Mas, enfim, o ideal mesmo é tentar manter a 90. Quando você está no grid do iRacing, com 30 carros, largando do fundo do grid, que nem eu sempre largo ali, amigo, o negócio pega. E aí, quando fica aquela coisa assim, ah, tem hora que está 90, tem hora que está 45, dependendo de onde você está na pista, é meio chato. Então, enfim, considere no preço do Oculus, o preço que você vai ter que ter de hardware, para aguentar o Oculus. Tem essa conta também, que a gente vai ter que fazer daqui a pouquinho. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena para outros jogos, que não sejam simuladores? Não. Como diz o Pasquale, não. Não achei, eu gosto de videogame para caramba, tem um Nintendo Rift aqui, zerei Donkey Kong Tropical Freeze ontem à noite, gosto de videogame para caramba, mas não achei até hoje, nem um jogo que faça valer a pena o Oculus Rift, sem ser os simuladores de corrida, sem ser simuladores de avião, de nave espacial, sem ser nada que não simule você sentado, numa cabine, num cockpit, ou alguma coisa assim, e pilotando alguma coisa. Tudo que tem isso, tem uma cadeira, você está pilotando, sentado, olhando para o visor, alguma coisa assim, é animal, o Oculus Rift é incomparável, mas, cara, eu já comprei um tal de Arizona Sunshine, é chato para caramba, comprei, a cara, comprei um monte de jogo, comprei um monte de jogo, todos são, ah, é legal, é uma experiênciazinha ali, que você gosta e tal, depois de meia hora, você nem quer saber mais, eu voltei para o meu, para o meu, para o meu, para o meu Switch, voltei para o meu computador ali, voltei a jogar Doom normal, ah, tem Doom em VR, tá bom, é legal para mostrar, traz os amigos aqui em casa, vai mostrar, olha que legal, depois de meia hora cansou já, então assim, não vale a pena, só simulador mesmo, simulador de corrida, de nave espacial, de avião, e aí a gente chega no preço, a partir de quanto vale a pena comprar, para simulador de corrida, para não simulador de corrida, para não simulador de avião, para não simulador de avião, só se tiver de graça, 500 conto, aí você compra, beleza, 500 conto, você compra um Oculus Rift desse, que aí, tá bom, é o preço do monitor mediano aí, de 24 polegadas, o meu paguei 600, 700 reais na época, aí vale a pena, agora vamos lá, eu quero comprar para simulador de corrida, quanto, a partir de quanto ali, eu posso aceitar pagar, eu tive a sorte, de pedir para um amigo meu, que mora em Miami, e estava voltando para o Brasil, a trabalho, para visitar a família, etc e tal, trazia para mim, enchi o saco, são duas caixonas grandes, ele cara, que vive, beijo na bunda, então eu paguei na Apple, o dólar estava um pouco mais barato, do que está hoje, está 360 hoje, é sacanagem, paguei 1.400 reais, com frete, com imposto, então assim, 1.400 reais, cara, compra sem dó, compra sem medo, eu peguei uma economia, que eu tinha ali, fui lá, cara, compra de oportunidade, tem que comprar, beleza, até 1.500 reais, você vai sem medo, agora assim, nem todo mundo tem essa sorte, que eu tive, de ter alguém que está vindo nos Estados Unidos, e que vai trazer duas caixas gigantes, espera aí, essa é uma das caixas, são duas mais ou menos, desse tamanho, cara, então assim, não é todo mundo que tem essa sorte, se você tem alguém no Brasil, que já está no Brasil, que, tem um óculos Griffith para vender, a partir de quanto vale a pena comprar? Até 2.500 reais, cara, 2.500 reais, você pode comprar, sem problema, tem um dinheiro sobrando, aí beleza, compra sem problema, 2.500 reais, compra, vê se você não vai se apertar, não vai se endividar, já vai com o ticket para pagar, enfim, aí é com você, não é comigo, compra sem problema, até 2.500 reais, a partir disso, cara, principalmente na casa dos 3.000 reais ali, compra não, compra não que não vale a pena, ah, é legal, cara, eu falei no começo do vídeo, legal pra caramba, não tem nada que se aproxima, da imersão que o óculos te dá, mas também, cara, gastar 3.000 reais nisso, compra umas telas legais, compra um volante legal, compra um cockpit legal, porque, cara, não é tão bom assim, o preço que eles cobram aqui, tem um ágio muito grande, ele é legal, mas ele tem um monte de problema, você vai ter que, tem essa questão do fone de ouvido, você tem essa questão do que você tem que ter um rádio, é muito bom, você vai ter que diminuir a qualidade, então, assim, cara, 3.000 reais, não vale a pena não, a não ser que você seja o Neymar, né, aí, beleza, aí você compra 200 e dá um pra nós aqui, pra gente sortear no canal, beleza, não vou falar pra você não comprar, mas, cara, classe média brasileira, classe média sofre ali, aquela coisa brasileira, tal, paga imposto, ah, tem que, tem que, imposto é roubo, tal, não sei o que, não compra, cara, não vale a pena, é legal, é, uma Ferrari é legal também, eu vou comprar uma Ferrari, não vou comprar uma Ferrari, tem dinheiro, não tem dinheiro, vou comprar uma Ferrari, entendeu, então assim, ele dá uma imersão muito boa, ele é legal pra caramba, você tá dentro do carro, mas 3.000 reais ali, que é o preço que cobram no Brasil, não vale a pena, tenta ver se alguém traz pra você, por um preço menor, tenta ver se alguém consegue dar um desconto, uns 500 pontos, uns 2.500 reais, aí começa a ficar mais interessante, tá bom, então é isso, o óculos é legal, mas como tudo na vida, tem um porém, um porém é o preço que é cobrado dele, aqui no Brasil, além disso, cara, se essa coisa quebra, você tá errado, aí eu, eu, trato o meu com o maior carinho do mundo, porque se quebrar, é o top da vida, porque, eu não vou ter pra comprar, não vou pagar 3.000 reais aqui, eu vou ter que jogar nas 3 celas mesmo, ia ser um prejuízo horrível, agora, vamos lá, outra coisa, gravar ou não com a câmera, gravar ou não com o óculos Rift, como eu disse, jogar com o óculos Rift, é mais legal do que jogar com 50 telas, não tem comparação, então, eu não ganho nada com esse canal, esse canal não é o meu serviço, eu não ganho 1 real, cara, eu não ganho nada, então, o mínimo que eu tenho que fazer, é me divertir, eu me divirto muito mais, jogando com o óculos Rift, por conta da impressão, do que eu falei no começo do vídeo aqui, tá, mas eu também gosto, que as pessoas gostem do meu vídeo, por mais que eu não ganhe dinheiro, me dá prazer, saber que eu tô fazendo um vídeo legal, que as pessoas estão me elogiando, cara, quem não gosta, né, quem nunca, então, assim, pra achar o meio termo, entre eu poder me divertir, gravando, jogando da melhor maneira possível, e as pessoas também poderem ver um vídeo, que elas preferem mais, uma maneira que elas preferem mais, e tem muita, muita gente que prefere com a câmera, que eu não sabia que era tantas pessoas assim, eu vou fazer o seguinte, eu garanto que pelo menos um vídeo na semana, vai ser com a câmera, com a GoPro, na minha testa, ah, Turco, mas se tiver só um vídeo na semana, vai ser com a GoPro, se tiver um vídeo só na semana, vai ser com a GoPro, os outros que forem ter, aí eu gravo com o óculos Rift, beleza, então assim, pelo menos um vídeo, na semana, vai ser garantido com a GoPro, mesmo que tenha só ele, aí vai ser, a moda antiga, no jeito old school, ali, que a gente gravava até, metade, até o final do ano passado, tá bom, então assim, aí eu acho que eu fico no meio tempo, eu consigo me divertir da melhor maneira possível ainda, mas eu garanto que, pelo menos um vídeo por semana, vai ser com essa belezinha aqui, e assim, eu acho que a gente consegue, chegar num ponto em comum, o pessoal que gosta mais dessa câmera aqui, vai ter, e eu consigo me divertir também, beleza, então é isso aí pessoal, eu acho que eu já falei, tudo que tinha pra falar do óculos Rift, pelo menos, até onde a minha ignorância me deixa, falar não vou ler nada de tecnologia, porque eu não sei, dos pormenores tecnológicos, dessa maravilhazinha, se você tiver dúvida, coloca nos comentários ali, o que você quer, que aí eu vou tentar, responder da melhor maneira possível, se eu não souber, a princípio, eu vou pesquisar, vou tentar saber alguma coisa, pra tentar te responder da melhor maneira possível, beleza, acho que é isso aí, a gente se vê então, nos próximos vídeos, beijo do Turco, na sua nádega direita, olá pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.